aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Estão suspensos os trabalhos para que a consultoria possa concluir o parecer do projeto de lei. Estão suspensos os trabalhos. Este presidente avoca a relatoria do projeto de lei 2150 em segundo turno na Comissão de Segurança Pública. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei 2150 de 2020 por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência... Agradeço a presença dos parlamentares. Convoca a reunião extraordinária para amanhã, dia 16 do 2, às 15 horas, para apreciar o projeto de lei 2150 de 2020. solicita, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Deputado João Leite, estaremos convocando amanhã, Vossa Excelência, o deputado Gustavo Santana, às 15 horas, para leitura do parecer em segundo turno do PL 2150. Deputado João Leite, obrigado, Vossa Excelência. intimate pais visitas, vossa ciência, amm. од